E aí cubistas, beleza? Sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal, e dessa vez vamos fazer um tutorial do método Ortega para o 2x2, que é um método intermediário para a resolução desse evento. Anteriormente eu já havia ensinado como você faz para montar o 2x2 pelo método básico, então agora seguindo o curso natural das coisas, vamos falar do método intermediário e depois quem sabe eu regravo um tutorial do método avançado que também já tem aqui no canal. Antes de começar, já vou ainda para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando lançar um vídeo novo por aqui, entra lá no nosso vídeo do Discord, o link fica aqui na descrição, você pode entrar lá para conversar com o pessoal, para fazer novos amigos, aprender novas coisas sobre o cubo, E sempre que possível eu entro lá para trocar uma ideia com vocês. Se você quer comprar um cubo, eu recomendo fortemente a Uncube, é uma loja brasileira focada em cubos mágicos, tem ótimos cubos por ótimos preços, e você pode usar meu cupom de desconto VITENOSO para te ajudar com o preço final de cada uma de suas compras, e se quiser apoiar diretamente com o canal, só descer a loja de rolagem, temos a opção do Seja Membro, então eu devo cumprir e dar os benefícios e considere apoiar caso você tenha algum interesse. Então caso você queira aprender esse método, o único pré-requisito que eu vou deixar aqui, é que você saiba montar o 2x2 pelo método básico, porque vai ter algumas coisas aqui que eu não vou explicar como funcionam, que você já deve saber montar pelo método básico, o tutorial eu já tenho aqui no canal, não tem muito tempo, mas ele vai estar aqui no card de qualquer maneira, então assista lá o tutorial, não é tão difícil de entender e volte aqui depois, uma vez que você assistiu. Então no que consiste o método Ortega para o 2x2? Então são basicamente 3 etapas, e cada uma dessas etapas você vai fazer em apenas uma etapa, digamos assim. A primeira delas é resolver uma cor inteira, independente se ela vai estar alinhada ou não, já mostro mais o que isso quer dizer. E por motivos de ser mais rápido, eu iria sugerir para vocês que começassem a treinar resolver o 2x2 em qualquer cor. No 3x3 a gente chamaria de ser Color Neutral, só que para o 2x2 isso não é tão difícil quanto no 3x3, porque são bem menos peças, então você consegue se acostumar com muito mais facilidade, então comece a treinar a resolver em qualquer cor, então nesse tutorial aqui eu vou ensinar as coisas do branco e do amarelo para ficar um pouco mais fácil padronizar, mas comece a treinar a resolver em qualquer cor, porque isso vai ser extremamente importante. De qualquer forma, a ideia é você vai resolver um lado em qualquer uma das cores, certo? E note bem aqui que ele não precisa estar resolvido aqui nas laterais, certo? Então você tem aqui um lado e ele pode estar de qualquer forma, não igual o 2x2 metros básico, que ele precisa estar todas as cores aqui na lateral batendo. Nesse caso pode ter só uma barra, pode não ter nenhuma barra ou pode sim todos estarem resolvidos, não interessa. O que interessa é ter um lado resolvido. Depois você vai fazer um algoritmo que resolve a camada de cima e depois outro algoritmo que resolve o resto do cubo. Então essas são as três etapas para o 2x2, pelo método Ortega, que é o método intermediário. E nesse vídeo aqui eu vou abordar as duas últimas, né? Depois que você faz a primeira camada, você tem que deixar todos os cantos da cor oposta em cima, certo? Então nesse caso aqui, dessa forma. Opa, assim. E a última etapa também será abordada aqui nesse tutorial. A primeira etapa, que é resolver a primeira camada, ela é puramente intuitiva, né? Eu já abordei lá como funciona o processo básico no método, no tutorial do método básico. E tenho vários outros vídeos na internet falando sobre eficiência para a primeira camada, então eu não vou abordar isso aqui nesse vídeo. O que eu vou mostrar para vocês vão ser os algoritmos que você precisa saber para resolver por esse método. E depois, claro, quando for fazer as example solves, aí sim eu abordo um pouco mais a construção da primeira camada. Então a segunda etapa, como eu disse, é você deixar todos os cantos da cor oposta da cor que você fez alinhados, resolvidos em cima. Então a ideia aqui nesse caso, como você fez uma face branca, é resolver uma face amarela em cima. Essa parte é composta de sete algoritmos, e se você sabe montar o 3x3 pelo método avançado ou pelo método intermediário, eles são muito parecidos com os casos do método intermediário de 3x3. São exatamente os sete casos da cruz, né? Você reconhece da mesma forma, que é pelo número de cantos, e não é para ser tão difícil caso você conheça esse método. Então o primeiro caso que a gente vai ver nesse vídeo é esse daqui. Você vai ter um canto da cor oposta que você está fazendo orientada, e note bem aqui que a gente está procurando o amarelo, certo? Mas pode ser qualquer outra cor. Se você fez pelo laranja, você vai procurar o vermelho. Se você fez pelo verde, você vai procurar o azul. E ao mesmo tempo que se você fizer o azul, você vai procurar o verde. Então as cores opostas lá se relacionam, e você sempre procura elas. Nesse caso específico aqui, a gente tem um canto da cor oposta já para cima aqui, certo? Um dos sete casos possíveis é esse. E a forma como os outros cantos estão orientados, você reconhece basicamente da seguinte forma, né? Você vai pegar esse canto aqui, você vai ver que ele está nessa posição. Ao lado dele, o canto dessa forma aqui, né? Você vai ter um outro canto da mesma cor olhando aqui para você. Então essa é a forma como você conhece. E nesse caso aqui vocês vão perceber que ele é bem parecido com o Suni. Na verdade, não é só que ele é bem parecido, é porque ele é exatamente o Suni, certo? A forma de reconhecer é exatamente a mesma, e o algoritmo é exatamente o mesmo. Então esse aqui é o primeiro algoritmo, e note bem, eu não vou mostrar os algoritmos várias e várias vezes, eu vou mostrar apenas uma vez cada algoritmo, porque são alguns algoritmos que tem que abordar ao longo desse vídeo. Então se ficar um pouco rápido para vocês, ou você não entendeu, volte o vídeo e repita ele de novo, até que eventualmente você entenda. Não vou ficar repetindo ele várias vezes aqui, é só você ir voltando o vídeo, e diminuir a reprodução do próprio YouTube, caso seja muito difícil para você acompanhar. O próximo algoritmo, ele é muito parecido com o Suni, que a gente já conhece, certo? Você também vai ter um canto aqui orientado, certo? Um canto aqui para cima. Só que agora, se você for olhar para cá, você não vai ter aquele canto orientado, certo? Você vai ter um canto orientado, desorientado na verdade, né? Vai virando para cá, nessa direção, para a esquerda dessa vez. Então, deixando ele aqui na direita, você vai ter um canto aqui nessa posição. Esse algoritmo aqui, ele também é parecido com o outro, o algoritmo do Suni, né? Só que você vai fazer o Suni ao contrário e começando de uma outra posição. Só deixar o canto nessa posição aqui, para esse caso, o algoritmo vai ser o seguinte. R, U2, R'', U', R', R'. Então esse algoritmo é basicamente os movimentos feitos ao contrário do Suni. Então não é tão difícil decorar isso daqui também. De qualquer forma, você pode ir voltando o vídeo ali, caso esteja difícil para você entender. E esse aqui é o segundo caso do vídeo. Esse próximo caso aqui, agora, a gente não vai ter nenhum canto orientado aqui na parte de cima. E para eu conhecer, a gente tem dois casos parecidos com esse. Esse caso aqui em específico, a gente vai ter, se você for olhar aqui em algum lado, né? Em algum lugar, você vai ter uma barra, certo? Com dois cantos para o mesmo lado. E na outra, você vai ter um padrão meio vesgo aqui, certo? Eles estão olhando para lados diferentes. Então essa é a forma como você conhece esse caso em específico. Você tem uma barra, mas não tem a outra barra. Quando tiver outra barra, é o próximo caso que a gente vai mostrar aqui. Mas quando tiver esse caso aqui em específico, o algoritmo que você vai fazer é o seguinte. F, R, U, R'', U', R'', U', R'', U', F'. Então esse aqui foi o segundo algoritmo e ele resolve aquele caso que a gente mostrou. Esse próximo algoritmo, ele também não vai ter nenhum canto orientado aqui na parte de cima. Só que agora, ao invés de ele ter uma barra e uma não barra, né? Um lado sem barra, ele vai ter a barra dos dois lados. Quando você chegar nesse caso, você deixa qualquer uma das barras na frente. Não tem nenhuma importância. Você tem que deixar a barra na frente, mas pode ser essa ou essa. Não faz a menor diferença. Você escolhe a que você quiser. A que for mais fácil de deixar, né? E o algoritmo vai ser basicamente o seguinte. R2, U2, R, U2, R2. Então, novamente, R2, U2, R, U2, R2. Esse caso aqui também não é tão complicado, não. Esse próximo caso aqui, a gente vai ter agora... São os próximos três casos, na verdade. Vão ter dois cantos orientados na camada de cima. Então, dois cantos aqui que eles vão estar orientados. Um desses casos, você vai ter uma barra aqui, né? Se você deixar esse canto orientado aqui, esses dois cantos orientados na sua direita. No lado esquerdo, você vai ter uma barra. E esse aqui é o caso que a gente vai trabalhar aqui agora. Quando você tiver esse caso, você deixa nessa posição aqui mesmo. E o último que você vai fazer é F, R, U, R', U', F'. É basicamente a OLL de linha do 3x3, caso você conheça ela. Só que feita aqui no 2x2. Por outro lado, se você também tiver dois cantos orientados, só que você não tiver uma barra aqui no outro lado esquerdo, certo? Você vai fazer esse segundo caso que eu vou mostrar aqui agora. O algoritmo também é bem simples. R, U, R', U', R', F', R', F', F'. Também é um outro OLL de T no 3x3, que também, caso você conheça, fica um pouco mais fácil de reconhecer aqui nesse caso. E, por fim, o terceiro caso aqui desses dois cantos aqui orientados, e, na verdade, o sétimo caso, né? O último caso dessa parte, dessa etapa do 2x2 aqui, é quando você tem os cantos orientados no padrão diagonal. Só tem um caso equivalente a esse, que é exatamente esse daqui. E a forma que você conhece é só ver aqui que você tem dois cantos nessa posição. Quando você chegar nessa posição aqui, né? Você vai deixar eles nessa configuração aqui, deixando um na sua direita e o outro nessa posição aqui. E é importante que você note que um canto amarelo tem que ficar nessa posição. Amarelo ou da cor que você estiver oposta a que você estiver fazendo, certo? Então, você tem que ter um canto olhando aqui pra você também. Não pode ser assim, certo? Ele também tá certo aqui na questão dos cantos já orientados, só que não tem um amarelo olhando pra você. Tem que sempre ficar um amarelo olhando aqui pra você. E o algoritmo aqui, ele é basicamente o inverso do que a gente fez anteriormente. F, R', F', R, U, R, U', R'. E esse aqui é o último caso da parte de OLL, digamos assim, do método Ortega. E por fim, pra última etapa do 2x2 no método Ortega, a gente vai fazer o que a gente chama de PBL, ou Permutable Flares, que em português significa permutar as últimas duas camadas ao mesmo tempo. Porque como você não resolveu a primeira camada corretamente, certo? Você deixou ela bagunçada, agora você vai ter os dois lados bagunçados, então você vai precisar reconhecê-los ao mesmo tempo e fazer um algoritmo que resolve os dois lados ao mesmo tempo. São oito casos e alguns deles, muito provavelmente, você já conhece e vou mostrar aqui todos pra vocês nesse vídeo. O primeiro caso é quando você tem o lado de baixo inteiramente resolvido e em cima você tem uma barra. Esse caso aqui é aquele mesmo caso do método básico de 2x2. E apesar de você não ter a obrigação de resolver um lado na forma correta, às vezes pode acontecer, então é possível que acabe acontecendo esse caso aqui, onde você tem o lado de baixo resolvido, e o lado de cima você tem aqui uma outra barra resolvida, digamos assim. Quando tiver esse algoritmo, é o mesmo caso do método intermediário, método básico de 2x2. O algoritmo é o seguinte, R, U2, R', U', R, U2, R', F, R', F', R. Então esse aqui é o algoritmo do método básico, eu expliquei ele muito mais pausadamente no tutorial do método básico, mas de qualquer forma o algoritmo vai estar aqui na tela e você pode ir colocando o vídeo em câmera lenta, né, pra facilitar o seu entendimento. Outro caso possível é quando você tem também o lado de baixo inteiramente resolvido, a primeira camada inteiramente resolvida, só que em cima você não tem nenhuma barra em nenhum dos lados. Esse caso aqui, ele é basicamente a PLLY do 3x3, é exatamente o mesmo algoritmo, não interessa a forma como você deixa aqui, né, ele vai resolver de qualquer forma. E o algoritmo é basicamente o seguinte, F, R, U', R', U', R', U', R', F', F', e depois você vai fazer essa OLL aqui que a gente já tinha aprendido anteriormente, né, que é R, U, R', U', R', F', R' e F', e isso resolve esse caso aqui do 2x2. Então o próximo caso, os próximos dois casos, na verdade, você vai ter o lado de cima resolvido e você vai precisar fazer uma permutação embaixo, certo? Nesse primeiro caso aqui, é como se fosse o primeiro caso lá, né, que a gente mostrou aqui no vídeo, que é quando você vai ter uma barra resolvida aqui também. Não interessa a cor, ela pode estar aqui dessa forma, certo? As cores não interessam, é só você ter uma barra mesmo. Olha as barras, ela pode estar dessa forma, ela pode estar dessa forma, não interessa, precisa ter uma barra. Nesse caso aqui, você poderia rotacionar e resolver esse caso aqui dessa forma, mas eu vou recomendar pra vocês um outro algoritmo aqui, que nesse caso aqui em específico eu acho interessante aprender. Você pode só ignorar e fazer dessa forma aqui mesmo, que não é tão mais lento, mas a forma como eu recomendaria seria esse algoritmo. R', U2, R', U'. R, U2, R', F', R', F', R'. Certo? Esse aqui é um algoritmo um pouquinho mais complicado, mas ele é interessante de aprender sim, porque esse caso aqui é bem possível que caia várias vezes. O próximo caso é quando você vai ter um lado resolvido em cima e embaixo nenhuma barra. Quando isso acontecer, realmente não tem nenhum algoritmo muito bom que seja fácil de aprender. O que eu recomendo que vocês façam aqui é simplesmente rotacionar e fazer a PLLY, certo? Isso aqui não é tão mais lento, o algoritmo vai estar aqui na tela aparecendo. Não é um bom algoritmo, não é o melhor dos casos possíveis, mas se acontecer, vocês podem fazer esse algoritmo aí que não vai ser tão lento assim, não. O próximo caso, ele é, sem sombra de dúvidas, o caso que mais cai. É quando você vai ter, nenhum dos logizados vai estar resolvido e você vai ter uma barra em cada lado, certo? Então você vai ter uma barra no lado de cima e uma barra no lado de baixo. Elas podem ser das mesmas cores, certo? Então você poderia ter as barras dessa forma, certo? Como se fosse um lado resolvido, mas não necessariamente vai acontecer. Na verdade, na maioria dos casos, isso não vai acontecer. E vão ser barras de cores diferentes. Nesse caso, como ele é o que mais cai, é importante que você aprenda ele muito bem para que quando cair, você acabe não errando por besteira, certo? Então você vai deixar as barras resolvidas atrás, que tem que estar nessa configuração aqui, com as duas barras, uma aqui batendo com a outra, né? Deixando elas para trás, você vai fazer esse algoritmo aqui. R2, U', R2, U2, F2, U', R2. Esse algoritmo aqui eu vou até repetir mais uma vez, para que você saiba muito bem, certo? Então você vai ter duas barras lá atrás, né? Então o algoritmo vai ser o seguinte, R2, U', R2, U2, F2, U', R2. Então é muito importante que você tenha esse caso muito bem decorado, para que quando ele cair, você consiga aproveitar essa vantagem. Pode acontecer isso daqui também, certo? Você vai ter uma barra no lado de cima, certo? Uma barra na parte de cima. E embaixo você não vai ter nenhuma barra, certo? Um caso diagonal embaixo. Então uma barra em cima e um caso diagonal embaixo. Quando isso acontecer, não interessa muito como você vai deixar embaixo, o que interessa é que você tenha a barra na frente, certo? E o algoritmo que você vai fazer aqui nesse caso é o seguinte, R, U', R, F2, R', U, R'. Para ficar mais fácil de decorar, você vai basicamente tirar esse canto aqui com R, U', R', R', faz um F2 e você volta esse canto com os mesmos momentos que você fez. Nesse caso aqui, ele cai também com uma certa frequência e ele não é tão difícil assim de decorar. E o último caso que você vai precisar aprender é quando você tem uma barra aqui na parte de baixo, certo? E em cima você tem uma permutação diagonal. Esse caso aqui também é o outro que cai bastante, certo? Então você vai ter um caso diagonal em cima e embaixo de uma barra. Quando esse caso cair, você vai deixar a barra na esquerda e em cima não interessa como você vai deixar, porque ele é meio que simétrico, né? E o algoritmo que você vai fazer é o seguinte, R2, U, R2, U', R2, U', R2, U', R2. Então para ficar mais fácil de decorar, você vai basicamente fazer R2, U, R2, U', R2, U', R2, U', R2 até resolver. Não tem muito segredo aqui não, é um caso relativamente fácil de aprender e também consegue ter bem rápido executar uma vez que você aprende ele bem. Eu vou fazer um vídeo focado em exemplo, eu sou o visto do Metro Ortega, mas só para não deixar aqui desfalcado, eu vou fazer aqui um example solve com esse método aqui para vocês. Não vai ter um embaralhamento, eu vou só realmente mostrar para vocês uma ideia de como funciona o Metro, certo? Então nesse embaralhamento aqui não temos nenhuma barra, certo? É um embaralhamento bem horroroso. E o que eu acabei vendo aqui, que é a melhor forma de resolver essa primeira camada, né? Aqui no azul você já tem dois cantos na diagonal e eu tenho esse canto aqui, ó. Eu consigo fazer um pesca aqui atrás, certo? Eu não preciso me preocupar com a cor do que eu estou fazendo, certo? Apenas com a orientação, né? Ele está todos os cantos das duas para baixo. Então com R'U'R eu consigo colocar o canto, esse canto aqui na parte aqui de baixo. Só que olha como é legal. R'U' são os dois mesmos movimentos. Se eu fizer um F2 antes de fazer esse R, eu consigo colocar esse canto aqui que precisa vir para cá no lugar dele. Então a solução ela vai ficar mais ou menos assim. R'U', F2 e R, certo? Então um lado que aparentemente parecia um pouco difícil, consegue ficar bem fácil se você usar algumas estratégias um pouco mais avançadas ali. Que eu vou abordar um pouco melhor no vídeo de example solves. Mas que facilita bem ali na hora de você fazer a sua primeira camada. Então aqui para o caso de cima a gente tem um canto orientado. E seguindo para esse lado aqui a gente vai ter um canto da mesma cor, que no caso é o verde, certo? Então o movimento que a gente vai fazer é o Suni. R, U, R'U, 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 R'U. E o caso que caiu aqui é um caso onde o lado de cima está inteiramente resolvido e embaixo a gente tem uma barra. Então a gente vai rotacionar aqui, deixar a barra na esquerda e fazer aquele algoritmo que eu tinha ensinado lá para vocês. E aí a gente finaliza o 2x2. Então esse é mais ou menos um overview de como funciona o método. Mas aí semana que vem eu vou postar um vídeo com example solves do Ortega explicando melhor como que funciona esse método. Então bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deem sugestões aqui nos comentários Se tiver alguma dúvida também, vou responder todo mundo aqui Só estou à disposição de vocês Se os comentários estiverem desativados Manda lá no Discord ou manda em um outro vídeo Falando sobre esse daqui, que eu leio sempre O YouTube tá me ferrando ultimamente Desativando os comentários dos meus vídeos Mas não tem problema, a gente tem que dar um jeito aqui Então manda lá no Discord, manda no Instagram Mande em outro vídeo aqui do YouTube Que eu sempre vou estar lendo Então é basicamente isso Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal O vídeo fica por aqui e até a próxima, tchau tchau